O nível de ameaça de um deus é até então um mistério no mundo de One Punch Man. É dito que esse nível de ameaça pode destruir toda a humanidade, sinceramente, depois de ver o poder que Horóscos usou, se nem isso despertar um movimento de Blast, o maior herói de todos, e que disse que só agiria quando a terra estivesse em perigo, nos faz questionar se Blast ainda olha pela humanidade. Um poder capaz de causar a extinção surgiu. Quer saber todos os segredos dessa ameaça? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão. Espero que todos vocês estejam muito bem. Finalmente a volta de One Punch Man, quase dois meses sem capítulo e voltou com tudo. Que capítulo meus amigos? Eu acho que a maior ameaça, ameaça de nível deus é a arte do Murata. É incrível, é sensacional. Você perde alguns minutos, talvez um dos poucos mangás que você realmente volte desde o começo e releia umas duas, três vezes ou pare algumas páginas pra ficar olhando todos os detalhes. Sensacional. E o poder de Horóscos, que absurdo. Não existe no webcomic. Estamos entrando em um território completamente novo. Aonde vamos parar. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se você já é inscrito no Man Galáctico, deixa um like pra dar uma fortaleza. E agora sim vamos decifrar o verdadeiro poder de Horóscos. Começo dizendo, mais uma vez, que não tenho palavras para descrever o quão insano esse capítulo foi tanto na arte quanto no espetáculo. Com esse tipo de poder, me faz pensar se os heróis poderiam derrotar Psychos sem a intervenção de Saitama agora. Primeiro você precisa entender alguns pontos. Por que da série ter ficado em off por tanto tempo? Não só pela pandemia, mas porque Murata e Wan refizeram os capítulos da luta entre o Imperador Criança e o Fênix Man. E até fica a minha recomendação pra você revisitar esses capítulos a partir do 98. Mas basicamente a luta do Fênix Man foi toda redesenhada. E é por isso que este capítulo levou dois meses pra ser lançado. Esse rework foi feito pra diminuir a escala de poderes naquela luta. Houve outras mudanças também, mas sim, o Fênix Man era muito forte. E parece que isto não se encaixava muito bem na escala de potência de eventos futuros. Nada na webcomic dá àqueles seres nenhum tipo de poder que corresponda ao que foi mostrado na primeira versão. E a impressão que o mangá deixou é que realmente eles estavam muito mais fortes. Isso significa que eles querem escalar os poderes mais lentamente. E que Murata irá além do que conhecemos dentro da webcomic. Ele já confirmou em uma entrevista que Garou vs Saitama terá uma escala muito maior em comparação com a luta de Boros. Mas falando do mangá, não dá pra tancar a arte no Murata, galera. É absurda demais. Iniciamos nosso capítulo com Orochikus. A função de Orochi e Psicos que vem aumentando em muita sua escala de poder e tamanho. A criatura ainda absorve energia através das suas gavinhas. E Tatsumaki tenta eliminar esse vínculo para parar Orochikus. Psicos quebrada de a ser muito mais forte do que ela e interrompe com um movimento. E meus amigos, que movimento. É basicamente o golpe de um chefe final de algum jogo. Sim, Psycles acabou de criar um evento do nível de extinção ao cortar um pedaço da terra. Ele escalpelou o planeta. E no que diz a respeito ao meu conhecimento básico em geosciência aqui. Apenas pelo impacto dos detritos que caem novamente causando terremotos capazes de abalar o mundo inteiro. Do tsunami que deveria se seguir. Porque vemos o oceano começando a preencher a lacuna antes que a rocha da crosta levantada comece a se recuperar. Isto simplesmente causaria uma súbita perda de pressão litostática sobre o oceano. E causaria um derretimento instantâneo do manto terrestre. Perigoso, claro, se esse mundo obedecesse a física real seria o fim do planeta. Mas é o One Punch Man, então teremos apenas algumas pessoas apenas encharcadas. Mas sem ironia, pra mim Horóscos já é mais poderosa do que Boros com esse golpe. Está ficando fora de controle. O movimento final de Boros foi pra acabar com a superfície do planeta usando todas as suas forças. Aqui, Cycles levantou casualmente um enorme platô da terra como se não fosse nada. Eles estão no mínimo, no mínimo, no mesmo patamar de força. E o mais legal aqui é que Tatsumaki é tão insana na sua pose de durona. Que ela consegue agir de forma ainda mais ameaçadora do que um monstro que pode levantar o oceano. Fato curioso aqui é que se Blast não vier depois de alguém literalmente levantar o oceano. Ele é um mentiroso sobre combater ameaças de nível deus. Ou ele não está na terra ou está preso. Tecnicamente, ele disse que apareceria quando a terra estivesse em perigo. E convenhamos. O único modo dele não agir é ele saber quem é o Saitama. Blast só aparecerá quando algo que supera a Saitama aparecer. O próprio Genos, observando a cena, adiciona que é uma escala de energia que não pode ser medida. E Cycles acaba nos revelando um pouquinho mais sobre esse poder. Diz que um cara apareceu para ela. Fonte do poder que lhe tornou uma entidade superior. Durante o seu confronto contra Orochi e pelo controle do seu corpo, Cycles teve uma visão. As cenas são épicas. Mas uma curiosidade aqui é que Murata desenhou os pilares da criação na página 16. Para quem não sabe o que é. É uma fotografia muito famosa tirada pelo telescópio espacial Hubble. Onde vemos gás e poeira interstellar na nebulosa de Águia. Especificamente na constelação de Serpen. Eu sei que você veio aqui pelo Unpunch Man. Mas aprendeu um pouquinho sobre geofísica e astronomia também. Mas bem, Cycles teve uma visão de Deus. As falas de se tornar um com a terra mais uma vez nos remetem ao imperador mendigo e ao homem vacina. Ambos falavam sobre salvar a terra. Lembre-se de como o imperador mendigo falava de como ele obteve os seus poderes de God, Deus. Sim, Deus parece ter aparecido novamente aqui e desta vez deu a Cycles um poder durante a fusão dela. Poder o suficiente para cortar partes do globo. Fico feliz que eles estejam expandindo isso além da webcomic original. E esta fusão ter o dedo de God, que é possivelmente o último inimigo da série The One Punch Man. Nos mostra a escala de poder da luta final. A referência a Adão, Eva e Orochi da Bíblia é demais. Como se desde o início dos tempos o fruto proibido já fosse uma tentativa de eliminar os humanos da terra. A conversa entre o potencial dos poderes psíquicos é interessante. E acaba com uma deixa de Tatsumaki com uma frase que ela aprendeu com o próprio Blast. Se lembre-se, essas cenas não tem na webcomic. Quando a hora chegar, não espere que alguém venha te salvar. É sensacional a arte final com as cabeças de dragão de Orochi emergindo para um ataque raivoso. Considerando o quão poderoso Orochi Kuzé. E o fato de Tatsumaki ainda não ser derrotada nesse ponto, realmente me deixa empolgado com o que vem por aí. Em resumo, os capítulos futuros são ainda mais épicos do que esse mal posso esperar. Para vê-los, definitivamente os poderes estão além da nossa compreensão. O encontro com Deus é algo fora do comum. Pois fugiu do que já vimos. Uma forma humanoide. Creio que a escolha de colocar God em uma escala titânica assim. Foi realmente para mostrar que o poder que vimos ser usado nesse capítulo. É um grão de areia para o poder final dessa entidade. Isto me leva a crer que a batalha final, quem sabe, não aconteça nem na Terra. Ou se inicie nela e termine em outro local. Porque aqui surgiria ameaça ao planeta. Saitama lutando contra God colocaria Saitama em uma escala de destruição nunca visto. E isto poderia colocar ele, quem sabe, no escopo de Blast como ameaça ao planeta. Eu não acho que a Terra aguentaria um confronto de Saitama e God. Visto aí todo o poder que conseguiu emprestar a Horóscos. Será que vai acontecer em outro lugar? Em outro planeta? Em outro universo? Teorizem meus amigos. Também fico curioso para saber como vai ser o desenvolvimento a partir desse ponto. Se Tatsumaki tem poder suficiente para parar Horóscos. Ou teremos uma quebra da sua mente. Vemos que ela se conhece. Pelo menos Psykos se lembra de Tatsumaki. E Tatsumaki parece não reconhecer ainda muito este personagem. Elas tem um passado interessante incluindo Fubuki. Perfeito? Mas eu fico curioso se teremos uma quebra da sanidade de Psykos. Que poderia ser uma das causas para ruir essa fusão junto com Horóscos. Em questões de poderes eu não vejo por enquanto nenhum herói que consiga dar de frente com Horóscos. Nem mesmo Tatsumaki. Sabemos que teve aquela cena do anime dela trazendo o meteoro que acabou sendo desmentida. Ela não conseguiria fazer aquilo. Posteriormente tivemos estas cenas novas na luta contra o próprio Horóscos. Onde ela levantou basicamente toda a associação dos monstros. Então a escala de poder está aumentando. Murata disse que aumentaria a escala de poder dos heróis no arco dos monstros. E isto vem acontecendo. Será que Saitama vai intervir? Porque Saitama já tem a luta contra Garou. Como Horóscos será derrotado? Veremos um poder secreto de Tatsumaki. O que vocês acham? Deixa aqui embaixo. Quero saber sua opinião. É isso meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do retorno desse capítulo e dos vídeos aqui no canal. Se você gostou deixa um like para me saber. Muito obrigado por ter me assistido. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. E fui. Fiquem ligados. E aí